Música Início com a nata do BTT em Oliveira de Azemais. Ruben Almeida da Sayertex Portugal Bicicletas Lovarinhas e Ana Antunes da JP Bike Club venceram a maratona de Oliveira de Azemais. Quarta corrida pontuável para a Taça de Portugal de Maratonas da Sportzone. O corredor de Águeda dominou a prova masculina, chegando ao final dos 80 km em 3 horas 23 minutos e 13, menos 4 minutos e 12 do que o segundo classificado. Neste caso, o viziense Fia Ferreira do BTT Saia, que se estreou em Azemais na Taça de Portugal. O terceiro foi o minhoto José Rodrigues, do Vitória SC Bike World, melhor veterano A. O triunfo em Oliveira de Azemais valeu a Ruben Almeida a subida ao primeiro lugar da geral masculina absoluta, em igualdade pontual com o anterior comandante, Carlos Gomes, da Kiami Fagor Nova Vida, que aqui não foi além da sétima posição. Com esta vitória, Ruben Almeida da Sayertex Portugal Bicicletas Lovarinhas consolidou por seu lado a liderança em elite masculinas, enquanto Carlos Gomes manteve o comando em veterano-zado. No setor feminino, a ribetejana Ana Antunes confirmou o favoritismo e ganhou a maratona de Azemais com 3 horas 33 minutos e 2 segundos, menos 16 segundos do que a sua mais direta concorrente, neste caso, Celina Carpinteiro, do BTT Loulé BPI. Já a estoniana Mário Kivi, do Live Place by Paulo Gessos Bicicletas Santiago, foi a terceira, a 9 minutos e 2 da vencedora. Ana Antunes reforçou desta forma a liderança na classificação feminina. José Rosa, do Ser e Parceiro Team, foi o melhor veterano B e aumentou a diferença para os rivais na geral da Taça de Portugal Sportzone, aqui na sua categoria etária. Já em veteranos C, João Marques, do BTD Saia, ganhou a corrida de veteranos e reforçou a liderança nesta categoria. Coletivamente, o BTD Saia voltou a dominar e é cada vez mais líder da geral por equipas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL